Olá meus amores, vocês são todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é Iral e eu vim trazer essa linda coleção de moda praia aqui do Moda Center Santa Cruz, gente. Olha que coisa mais linda, sem contar o preço, vocês não vão acreditar. Tem biquíni aqui a partir de apenas R$12,00, meus amores. R$12,00 daquele modelinho ali, cortininha, tá? E a Mara Moda da Envia, correio, excursões, transportadora e aéreo, meus amores. É isso mesmo, tá? Eu já vou passando o contato pra vocês, que eu sei que vocês vão querer fazer o pedido, porque tem muita coisa linda. Fica aqui no Setor Azul, Rua F, Box 63,61 e Setor Azul, Rua E, Box 62,64. Aqui o número já de Mara. Vou deixar na descrição do vídeo também, junto com o Instagram, tá bom? E o Facebook. Olha, gente, olha os maiores que eles têm por apenas R$25,00 com o bojo e R$18,00 os pareosos. Olha que lindo. Tem variedade de cores e estampa também nos maiores, tá? Olha que lindo aquele modelinho por apenas R$20,00. Que perfeito. Tem esse modelinho também de biquíni por R$20,00. Esse aqui é novidade. Esse aqui também é novidade aqui em Mara Moda. Vai ficar lindo. Esse aqui fica R$18,00, meus amores, ó. Esse pretinho. E esse aqui fica no valor de R$28,00, ó. Esse biquinizinho aqui. Esse daqui, gente, o maior, fica no valor de R$40,00, tá, meus amores? Com o bojo, material suplex maravilhoso que esses aí tem, gente. Super top. Eu super indico a vocês. Esses aqui são no valor de R$15,00, meus amores. Qualquer modelinho desses três aqui que vocês estão vendo fica R$15,00, tá? Olha, gente, os pareiões. Como tá maravilhoso. São aqueles pareiões bem grandes, sabe, gente? R$18,00 apenas. Esse aqui fica no valor de R$15,00, né? Tem muitas estampas, olha. Tem esse modelinho aqui também, ó. Que lindo. E tem também esse outro modelo, pessoal, aqui, ó. Que é a mesma daquela ali, sendo com outra cor. Vê que lindo. Esse aqui fica no valor de R$20,00, gente. Com o bojo, biquíni com o bojo. Tem a partir de biquíni aqui de R$12,00, gente. É imperdível, né? Você não pode perder, porque... É difícil encontrar fabricantes com preços assim aqui. Ó que legal. Esse daqui fica no valor de R$28,00. Esse modelo tá vendendo bastante, tá, gente? Olha as variedades que tem. De estampas dos maiores. E a Mara também tem, também, blusinhas assim, ó. Bem arrumadinhas agora, pra quem quer, assim, pra final de ano. Por apenas R$25,00. Tem mais modelinhos por aqui, gente. Esse aqui veste até um G. Ela é bem grande, né? Bem composto. Tem macaquinhos por R$25,00, gente. Onde é que vai encontrar R$25,00? Um macaquinho desse bem arrumadinho. Arumadinho, que dá pra vocês usarem. Ó que lindo, como é que tá esse macaquinho. É porque tá no cabelo e, pessoal, não dá pra mostrar muito bem. Mas tem blusinha no viscose por R$12,00. Ó. Vou tentar focar, gente. Porque tirou o foco agora. R$12,00. Ó, gente. Esse aqui no viscolinho, R$12,00. Tem assim, olha, blusinha no... Esse daqui, são todos com bojo, tá bom? No suplex. No tamanho único, fica R$12,00. É R$12,00. Perdão, gente. Fica R$14,00. E no tamanho plus size, fica R$17,00. Essas ficam todas em tamanho único. E essas R$17,00 no plus size. Todas com bojo, tá? Olha que lindo tá esse daqui, que é o modelinho novo da Mara. Por apenas R$20,00, meus amores. R$20,00, tá? Olha aí, os pareiôs por R$18,00. Gente, agora pra o verão, tá tudo, né? Essa cor aqui, eu acho maravilhosa. Um azul, eu acho a coisa mais linda. Um azul céu, não sei, gente. É um azul muito lindo, azul bebê. Eu acho muito lindo. Azul piscina, não sei. Diz aí no comentário que o azul é esse, meus amores. Porque eu sempre me confundo aqui nas cores. Aí esse aqui ficaria R$15,00. Tá vendo? E o Bayor R$18,00, gente. Dá R$33,00 os dois, meus amores. Muito baratinho. Olha aí os modelinhos das blusas por R$25,00. Essas aqui. E essa aqui R$17,00, gente. Olha. Mais opções ali em cima de blusinhas. Gente, a Mara tem muita variedade, ó. Isso aqui é a quantidade. Olha que lindo que tá esse roxo desse pariô. Gente do céu. Isso aqui é um roxo bem lindo. Eu acho que na câmera não dá pra ver. Olha que lindo esse salmão. Gente do céu. Muito perfeito. Tem vermelho. Tem muitas cores, tá, gente? Olha. Aqui é só umas coreszinhas que eu tô mostrando pra vocês ver a variedade que a Mara tem. A Mara fica tanto desse lado de cá como pra o lado de lá, tá, gente? Então tem bastante, ó. Opção mesmo. Olha, gente, que legal. Gente, não deixo de fazer o pedido com vocês. Mara é uma pessoa super de confiança, tá bom? Eles têm, elas têm um tamanho M e G, tá, gente? Eu acredito. Então, qualquer coisa, vocês pedem o catálogo que a Mara manda tudo direitinho, né, pessoal? Sem contar que a Mara, você sabe, tem um parceiro aqui do canal. Eu sempre indico ela. Porque eu sei que ela é totalmente de confiança, tá, gente? Então pode fazer o pedido deles sem medo. E a partir de 10 pecinhas, eles já vão enviar pra vocês tanto correio, como inscrições, como também aérea e transportadora. Tá, meus amores? Vê que lindo, que perfeição. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal, tá bom? É um prazer ter cada um de vocês, tá, meus amores? Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!